Só que vamos lá, eu não preciso estudar muito para saber, que a planta precisa de fotossíntese, que a planta para se reproduzir precisa de luz, amém ou não? Para uma planta se reproduzir, ela tem que ter iluminação, só que nesse dia da criação, Deus ainda não havia criado o sol, Deus não havia ainda criado a lua, então o que estava acontecendo? Que tipo de luz que iluminava a terra, para que esses vegetais pudessem se reproduzir? Tinha uma luz ali, que além de iluminar, ela fornecia energia, porque os vegetais precisavam de fotossíntese para sobreviver, só que não existia o sol, ele foi criado só no quarto dia, então quem que iluminou a terra, entre o primeiro dia e o quarto dia de criação, antes do sol, e essa questão que é feita, no primeiro livro da Bíblia, ela é respondida plenamente no último, porque lá em Apocalipse 1,6 está escrito, sobre Jesus, Ele tinha na destra sete estrelas, da boca saiu uma espada de dois gumes e o rosto, era como o sol, quando brilha na sua força, a glória de Deus se manifesta na criação, e a Bíblia nos mostra que a face de Jesus brilha como o sol, no Novo Testamento houve uma experiência assim, no monte da transfiguração, Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas, como a luz, Mateus 17,2, e quando o Espírito de Deus veio pairar sobre a terra, na criação, Deus está dizendo, haja luz, e aí Jesus manifesta essa luz, manifesta essa glória, e nós temos aqui a manifestação de Deus, nos tempos da criação, tudo que Deus estava criando tinha um propósito, diga para os seus filhos, Deus não cria nada sem propósito, então tem propósito para você, Deus está criando todas as coisas, todas as coisas têm um propósito em si, lá em Colossenses 1,16 está escrito, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, até aí estão comigo, dá um glória a Deus forte, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, então a criação veio a existir para a glória de Deus, para a glória de Jesus, o universo, o homem, foram feitos para dar testemunho, para serem um reflexo da glória de Deus, o propósito do homem, e o propósito da criação, é adorar a Deus, porque Ele é merecedor e digno de glória, em todo o universo, em todas as coisas que Deus já tenha criado, desde um microscópico átomo, até a maior estrela no céu, só duas coisas deixam de dar glória a Deus, tudo o que Deus criou dá glória a Ele, só duas coisas deixam de dar glória a Deus, anjos caídos e homens decaídos, só anjos e homens caídos não dão glória a Deus, e o que a Bíblia mostra? Que Deus lança fora da sua presença, essas duas categorias, e isso eternamente, desde que o propósito de todas as coisas é dar glória a Deus, aquilo que não dá glória a Deus, não tem necessidade de existir em sua presença, então vamos lá, Deus criou todas as coisas, agora eu tenho aqui Adão e Eva, no jardim do Éden, Deus vem diariamente para ter com Adão e Eva, para que eles o reconheçam, para que eles conheçam a sua glória e lhe deem a glória devida, até o dia em que eles resolvem trocar a glória de Deus pela glória dos homens, eles usurpam a glória para si mesmos, eles se tornam conhecedores do bem e do mal, e com esse ato apenas eles se fazem incapazes de compartilhar da presença de Deus, porque a glória de Deus e a glória do homem não podem coexistir, eles tinham a glória de Deus, perderam a glória de Deus, trocaram pela glória do homem, e assim Deus os lançou fora, eles saem do jardim, o mesmo princípio ocorre nos dias de hoje, homens que não dão glória a Deus, que estão caídos, assim como os anjos caídos, não podem estar na sua presença, só que aí Adão perde a glória, quando é que a glória se manifesta de novo entre os homens na terra, alguns séculos se passam, e aí Moisés é um homem que teve acesso a glória de Deus, que teve um pouco de conhecimento a essa glória, o homem perde a glória no Éden, ela foi retirada, só que essa glória ressurge na vida de um homem chamado Moisés, e lá no capítulo 33 de Êxodo, Moisés está assumindo líder do povo de Deus, a lei já tinha sido dada, só que ele tinha pela frente uma difícil jornada até a terra prometida, e aí Moisés reivindica de Deus a promessa de tirar o povo do cativeiro e conduzir o povo adiante, ele faz uma oração assim, Deus se eu achei graça aos seus olhos, eu rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça, eu vou entrar num deserto, eu não sei nem para onde ir, então se eu tenho graça, se revela a mim qual que é o caminho, eu quero te conhecer, ele sabia que ele não poderia enfrentar aquela missão sozinho, e aí Deus assegura a Moisés, que ele estaria presente, ele fala Moisés não se preocupa, eu serei contigo, a minha presença estará sobre você, só que ele ainda tem dúvida em relação àquela tarefa dada por Deus, ele pede um sinal, um milagre, ele diz assim, rogo-te que me mostres a tua glória, e aí Deus responde, farei passar sobre ti Moisés, a minha bondade te proclamarei o nome do Senhor, o que que é essa bondade que Moisés viu? Moisés viu os atributos de Deus, a essência de Deus, a glória de Deus, então você pensa que o sol já é devastador no seu brilho, e o criador é sempre maior que a criação, então como é que deveria ser olhar a face de Deus? Deus falou, Moisés você não vai suportar, você não vai aguentar, você vai só fitar a minha glória, entra numa fenda, eu vou te tapar com a minha mão e eu vou passar por você, e a hora que eu passar você olha, eu vou te deixar ver um pouquinho, um pouquinho da minha glória, ela vai ficar desprotegida, se você olhar muito e eu não botar a mão sobre você, você vai ter uma morte instantânea, porque eu sou um consumidor, você vai ser completamente consumido, então eu vou deixar você ver um pouco da minha glória, não a minha face, porque isso vai te matar, nenhum homem pode ver a minha face e viver, mas vai ali naquela fenda, vai na fenda da rocha, vai naquele espaço, eu vou te cobrir, eu vou abrir um pouco o meu dedo, você vai ver um pouco da minha glória, você vai dar uma espiadinha, você vai ver a minha glória passar, sabe o que acontece igreja? Êxodo 34, 5 e 7 diz, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, e passou o Senhor por diante dele, clamou Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, um pouquinho, você consegue imaginar você no lugar de Moisés? Você está chamando Deus, eu quero te conhecer, eu não quero ser um cristão natural, eu não quero ser um cristão normal, eu quero ver a tua glória, eu quero resplandecer a tua glória, eu quero ser um portador da sua glória, me deixa ter experiência, aí Deus fala, você vai ficar ali na fenda, eu vou abrir só um pouco o meu dedo, a hora que você passar, vou te deixar ver um pouquinho dessa glória, e aí o que Moisés diz, ele está dizendo, eu vi a graça, eu vi um Deus bom, eu vi um Deus que perdoa pecados, eu vi um Deus misericordioso, e a única coisa que ele conseguiu fazer, foi se curvar e adorar a Deus, porque você não consegue ver a glória de Deus, ter uma experiência com a glória de Deus, sem fazer outra coisa, toda experiência com a glória de Deus, vai terminar com a adoração, amém? Toda experiência com a glória de Deus, vai te levar a se sentir contrito, quebrantado, a glória de Deus está sendo revelada, você está entendendo um pouquinho mais sobre Ele, só que sabe o que acontece com Moisés? Ele desce do monte, e um pouco do brilho da glória de Deus, ficou na face de Moisés, ele não sabia, só que quando ele desceu, Arão, o irmão, o sacerdote e os outros, ficaram com medo de falar com ele, porque tinha um brilho, a face de Moisés tinha sido transformada pela glória, pelo brilho da glória de Deus, o seu rosto resplandecia, e sabe o que está faltando na igreja de hoje? Para que nós possamos alcançar as nações não alcançadas, para que nós possamos ser efetivos na nossa missão, para que nós possamos romper barreiras, romper fronteiras e implantar o reino de Deus, onde quer que nós tenhamos sido chamados, o que está nos faltando, são homens que vivem essa experiência, que chamam pela glória de Deus, que tem tanta experiência com a glória de Deus, que tem a sua face transformada, que são capazes de irradiar a glória de Deus aos homens, o dia que nós tivermos uma geração que entende essa chave, e que prioriza a glória, e que gasta os seus dias no Santíssimo Lugar, tendo vida com Deus, contemplando a glória de Deus, buscando a face de Deus, eles vão sair dessas experiências, com as suas faces transformadas, glorificados, capazes de manifestar a glória de Deus na terra, capazes de manifestar o poder de Deus nessa terra, e aí os homens vão ter que dizer, Ele não é normal, alguma coisa aconteceu com Ele, Ele anda com Deus, as coisas que Ele fala, as coisas que Ele faz, o olhar dEle, a atitude dEle, tem alguma coisa diferente, e aí Deus vai poder cumprir o grande avivamento que está profetizado sobre nós, há tantas décadas, o Brasil será um celeiro espiritual para as nações, mas essa é uma hora que o Espírito de Deus está procurando, entre os velhos, os adultos, os jovens e as crianças, aqueles que sejam dispostos a fazer a oração que Moisés fez, não é, Senhor me dá, Senhor me cuida de mim, me dá o que eu preciso, supra as minhas necessidades, não, Ele está procurando pessoas, que estão gastando horas ali, naquela sala, diante do trono, dizendo Senhor, me revela a Tua glória, me revela a Tua glória, me revela a Tua glória, vem com a Tua glória, vem com a Tua glória, vem com a Tua glória, porque esses serão revestidos de autoridade e poder, e o mundo verá a Sua face mudada, o Seu rosto irradiando a glória. A glória não era de Moisés, ele não tinha luz própria, só que ao contemplar a glória, ele resplandecia, seu rosto estava carregado com a glória de Deus, por algum tempo Moisés teve que usar um véu, para as pessoas poderem chegar perto dele, só quando Moisés entrou de novo na presença de Deus, que ele tirou o véu, aí ele falava com Deus em comunhão aberta, a glória no rosto de Moisés, se renovava por mais um tempo, fazendo com que novamente, ele tivesse que velar o seu rosto, então nós não precisamos de mais pregadores, mas nós precisamos de pregadores que subam nos púlpitos, com o seu rosto glorificado, transformados pelo poder do Espírito Santo, para que a obra que Deus tem a fazer na terra, seja possível, tudo isso que nós estamos vivendo, não é nada perto do que Deus ainda vai fazer, nós estamos nos aproximando de um cenário apocalíptico, Jesus Cristo está às portas, se você está perdendo tempo com a glória dos homens, acorda enquanto é tempo, não desperdiça a tua vida, porque Ele está à porta, Jesus está voltando e antes desse advento, vai haver um grande avivamento na terra, e esse é o momento que o Espírito Santo está procurando aqueles dispostos a serem despertados para esta glória, e a serem portadores desta glória, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda no nome do Senhor Jesus, alguém que gasta tempo diante da glória de Deus, é alguém transformado pela glória de Deus, se torna o embaixador da glória de Deus na terra… então agora a glória de Deus está se manifestando na face de Moisés, em um rosto, mas depois ela se manifesta numa tenda, o tabernáculo, ele foi edificado para glorificar Deus, Deus deu instruções detalhadas, quanto a maneira que o tabernáculo tinha que ser construído, e quando esse tabernáculo estava acabado, olha o que aconteceu, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor foi enchendo o tabernáculo, Moisés não podia mais entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, a glória do Senhor enchia o tabernáculo, então imagina, doze tribos acampadas, no centro desse acampamento está uma tenda, no centro da tenda, dentro da tenda, está a glória de Deus enchendo o lugar de uma forma, que ninguém conseguia ficar de pé, ninguém conseguia entrar, é essa glória que nós precisamos em nossas reuniões, é essa glória que nós precisamos em nossos encontros, é essa glória que nós precisamos nas nossas células, é essa glória que nós precisamos na vida dos nossos missionários, é essa glória que faz a vontade de Deus se manifestar nessa terra.